Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Deputado Edgar Silva abriu o baú dos tesourinhos de perimentos deste regime e listou atos grosseiros, abusos em perigo eleitoral, manipulação de populações, pessoas e instituições e sobre isso todos nós conhecemos. E por esta razão vale a pena invocar aqui os princípios em que deve assentar uma democracia. Porque a democracia é mais do que o formalismo eleitivo. A democracia é mais do que eleições. As eleições são uma condição muito importante da democracia, mas não esgota a democracia. O PS e a família europeia dos partidos socialistas, sociais-democratas e trabalhistas valorizam a democracia formal. Mas reconhece, e todos os estudiosos assim o fazem, que uma democracia plena é mais do que eleições. Uma democracia plena é a seriedade e transparência na vida pública. É aqui que os ingleses designam por accountability, prestação de contas. É ética pública. É pluralismo político e eleitoral. São direitos políticos, são liberdades cívicas. É o Estado de direito de novo, para utilizar uma expressão feliz anglo-saxónica, rule of law, o imperativo da lei. Os tribunais funcionam e a lei que se aplica de forma implacável sobre tudo e sobre todos. Portanto, a democracia eleitiva não é mais do que uma condição para vivermos em democracia. Porque um poder hegemónico e autoritário pode ser compatível com a democracia eleitiva. Para irmos de A a Z, encontraríamos muitos países e regiões. Mas se ficarmos pelo R, lembremos que região autónoma é da Madeira, poder hegemónico e autoritário. E se quisermos ir à procura de outro R, Rússia, de Putin, onde uma democracia eleitiva é compatível com um poder que é hegemónico e autoritário. Mas não é uma democracia plena. É importante, é muito importante, mas não dá condição de democracia plena. Mas se eu invoco, neste momento, estes valores e princípios democráticos, é para colocar a discussão, do meu ponto de vista, no ponto que deve ser, e para dar razão à proposta de lei, ao projeto de proposta de lei, à Assembleia da República do PCP. Mas deveria juntar estes valores mais gerais e fundamentais a necessidade de regras de decência na gestão da coisa pública e na governação. Decência é o que está em causa nesta situação que se passa na Madeira em período eleitoral. E a decência, uma decência elementar, obriga pelo menos a duas coisas. A separação de atividades do governo e do partido que apoia o governo. Isso é indispensável na vida correta, na vida pública e, em particular, em período eleitoral. Segunda, questão essencial de decência mínima. E a extensão do Executivo durante os processos eleitorais. Será que são necessários códigos de conduta para que todos os atores públicos que atuam na vida pública percebam que estes elementos de decência não podem ser violados sob pena do básico que é a nossa vida democrática e a estar em questão? Por estas razões todas, nós apoiamos o diploma do PCP. E, em particular, dois pontos elementares que este diploma aponta. Primeiro, a partir da marcação das eleições, as inaugurações oficiais devem ser suspensas. Segundo, certos atos públicos e o pedido de Estado devem ser restritos ou restringidos em período eleitoral. Assim se faz no Portugal Democrático, assim se faz na região autónoma dos Açores, mas assim não se passa na região autónoma da Madeira. É lamentável, é lastimável e à altura da maioria perceber e o percebe, reconhecer e acho que poderá reconhecer que há elementos básicos, há fundamentos básicos, há elementos de decência elementar que não podem ser ultrapassados. Muito obrigado.